Flávio Dino foi eleito governador do Maranhão em primeiro turno no dia 5 de outubro. Foram 1.877.064 votos, 63,52% dos votos válidos. O deputado federal Carlos Brandão do PSDB foi eleito vice-governador do Maranhão. Flávio Dino de Castro e Costa tem 46 anos, é casado e tem três filhos. Nasceu em São Luís, é formado em Direito pela Universidade Federal do Maranhão. Em 1994 foi aprovado em concurso público para juiz federal e ficou na função até 2006, quando deixou a carreira para entrar na política, sendo eleito deputado federal no mesmo ano. Dois anos depois ele foi derrotado por João Castelo na disputa pela Prefeitura de São Luís. Em 2010, na disputa pelo Palácio dos Leões, perdeu para Rosiana Sarney. Em 2011, assumiu a presidência da Embratur, cargo que ocupou até este ano antes das eleições.